O nosso amor surgiu do jeito que ele tinha que surgir, natural, puro, simples, como sempre. E eu te garanto, eu vou estar te esperando, eu vou estar sempre do seu lado. E daqui seguiremos para a melhor fase da nossa vida, a de acordar todo dia lado a lado e nunca mais se grudar. Música 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 Amém. Amém. Amém.